Me fala uma coisa, você, já fez a atualização semanal? Entrou no game? Conseguiu fazer Packing Open no POTW? Pela primeira vez no E-Football, temos um POTW com ímpeto. É, você não escutou errado. Um POTW com ímpeto. Vamos fechar aqui, vamos em plano de jogo e temos aqui a equipe principal. E logo de cara temos Mohamed Salah. Sim, essa cartinha tem ímpeto. Vem comigo que eu te explico tudo isso agora. E depois a gente vai jogar algumas partidas no online. Vem comigo. Se você tem interesse em comprar ou trocar sua conta por uma conta superior de forma segura, rápida e prática, um pagamento via depósito, boleto, Pix, cartão de crédito via PicPay ou Mercado Pago. Clique em apenas o link que estará disponível na descrição. Todos os grupos terão as mesmas contas postadas. Por favor, não entrem mais. Primeiro de tudo, vamos abrir aqui a carta do Mohamed Salah. Lembrando que ela pega 99 de over. Então, detalhe do jogador. 1,75, 31 anos, perna canhotinha, armador criativo. Pega ali de ponta direita, apenas de ponta direita. Ele até se encaixa de centroavante, metacante, segundo. Só que ele vai cair de over, beleza? Aqui tá as habilidades. Logo de cara você já vê que ele tem ímpeto. De passe terceiro, passe alto, curva e força do chute. Essas aqui são as habilidades que a Konami adicionou na cartinha do Mohamed Salah. Sim, curva de 84, finalização de 88, passe terceiro e passe alto. Mano, legal. E aqui tá o ímpeto. Como que vai funcionar esse ímpeto verde? Ímpeto de POTW. Seguinte. Toda quinta-feira tem uma atualização ao vivo. Onde a Konami muda a condição dos jogadores. A, B, C, D. Cara, isso vai determinar esse novo ímpeto. Só vai ser ativado se o jogador estiver na condição B ou A. Se estiver na condição B, não vai ser ativado por completo. Vai acrescentar 2. Se o jogador estiver na condição A, vai adicionar 3. Então, sim, o ímpeto máximo depende do jogador estar na condição A. Beleza? É isso. Vamos fechar. Aqui tá as habilidades. Top A. Deixa eu mostrar pra você. Ele tá com a habilidade de passe. Passe terceiro, passe alto, curva e força do chute. Tranquilidade? Vamos fechar isso daqui e vamos pra gameplay. Mohamed Salah. Temos outro centroavante. Cara, quer saber? A gente vai conquistar o Imbapê. É isso. Pra cima, meu jovem. Mestre desse lado. E agora que a gente vai jogar. Antes de ir pra gameplay, não esquece. Tá assistindo o vídeo. Tá gostando. Quer acompanhar mais vídeos com você? Deixa aquele likeão monstro. Inscreva-se no canal. E seja muito bem-vindo. Beleza? Ah, vou mandar um salve pro Teteu. O melhor, Teteus. Tamo junto, garoto. Obrigado pela confiança. É isso. Vamos jogar. Tudo certo? Tudo tranquilo? Mohamed Salah veio pra jogo. Show de bola. O time do adversário tá na área com essa formaçãozinha. Olha só a posse de bola. E ele tá com o zagueiro Rudiger. Que também tem ímpeto. Essa daqui veio na versão grátis. Beleza? É isso. Vamos jogar. Temos ali. Kieler e Imbapê. Já vamos colocar aqui, ó. Do lado. Já fez falta, filho. Que isso, mano. O cara já mudou de direção ali. Opa. Relaxa. Beleza? Coloca aqui do outro lado. Porque a galera tá com vontade de fazer gol, filho. É isso. O cara tá no gás, mano. Ó, cancelo. Aqui, ó. Show. Messi. Salah. Ha! Vai. Ah, Mohamed Salah. Qual é, mano? Deu um belo de um drible ali, mas perdeu a bola na sequência. Ó, lá. Beleza. Calma aí. Mano, tá tenso. Vai entregar mesmo, né? João Cancelo. Isso. Ó. Salah. Isso, meu garoto. Ó. Aqui, ó. Vai. Ha, filhão. Comemora. Que o primeiro já saiu. É isso. Mano, o cara tava botando uma pressão daquelas. Mas é isso. Nenê. Messi. E Salah. A velocidade tá em dias. Meu amigo. Zico. Brigador, mano. Zico Brigador. Ó. Coloca lá. Ha, ha. Mas o que que aconteceu aqui? Neymar não conseguiu. Ô, Neymar? Olha. Menudo reflexo, hein? Isso. Tá aqui. Ah. Na mão do Courtois. Acabou o primeiro tempo. 2 a 0. É só não levar, filho. É só não levar. Tirou. Meu amigo. Tem que finalizar rápido e com punteria. Vamos lá. Ó. Aqui, ó. Em cima. Ha. Que isso? Que isso? Caraca, velho. Boa. Tá direto no gol, mano. Vamos lá. Sei lá. Outro escanteio. Beleza. Show. Ha. Quer sair? Uma saída mais arriscada que essa, velho. Só se cria a outra. Beleza? Golaço. É. Sai da arriscada e a gente tomou um golaço. Na hora do passe. Sei lá. Meu amigo. Cadê a falta, filho? Sei lá. Consegue tirar um, dois. E a falta não existe. Ai, ai. Tirou? Ha. Beleza. Passe alto safado, mano. Belezinha. Ó. Arnold. Vai. Messi. Quer dizer, não Messi nada, filho. Vamos lá. Sei lá. Velocidade. Gol. Não. Cara, eu tô louco. Poxa, mano. Que drible absurdo pra gente errar um gol desse. Não. Tá brincando. No último lance, filho. Acabou. Acabou. Cara, eu sei. Não, mano. A gente perdeu um golaço. Eu não, filho. Salah. Eu fiz tudo certinho. Beleza. Primeira partida monstruosa. Vamos jogar mais uma. É isso. Vamos no busca. Salah melhor em campo. Mas a gente ainda quer marcar um golaço, mano. Driblando e tudo, filho. Vamos pra cima. Mohamed Salah veio padrão, normal, querendo jogar. O time do meu adversário tá na área, belezinha. Joga na mesma formação, posse de bola. Cara, aquele negócio, filho. A gente quer marcar um golaço com o Salah. Então, vamos em busca. Temos ali. Filho, vai ver. Meu adversário tá no caso, filho. Já colocou o time todo pra cima. Ó, lá. Salah. Aqui, ó. Isso. Bora, filho. Progresso. Progresso. Se demole, vai tomar. É isso. 1 a 0. 8 minutos. Beleza. Salahzinho, ó. Vai. Não. Beleza. Que isso, Zaga. Que mole. Que govace. Meu Deus. Mohamed Salah veio aqui, ó. Que isso. Mano, o Dribble não pegou nenhuma vez e foi falta, filho. Mohamed Salah, mano. Vamos ver aqui, ó. Pff. Pff. O que é isso, cara? Mohamed Salah. Meu amigo, a galera tá com vontade, filho, de esmagar o Mohamed Salah, afim. Beleza? Tá aqui? Gol. Vamos. 2 a 1. Lá. É, mas a gente que tá vacilando. Isso. Perdeza, garoto. Tá bem que essa bola não tá entrando. Não. Salah. Por... Me... Rapaz, rapaz. Que é isso, cara? Começa lá. Cara. Prestar a tua ajuda, mano. Bora. Aqui, ó. Mohamed Salah. Golaço. É isso, mano. Um ângulo sem chance pro goleirão, filho. É isso. Bora. Aqui, ó. Messi, Zico. Show. Salah. Ah. Passa pro Salah. Beleza. Ó. Salazinho. Segura no corpo. Segura no corpo. Ó. Dentro. Mano. Salah, filha. Simplesmente segurou no corpo. Liso como... Kiabo. É isso. Bora, meu garoto. Haha. Fala dele. Meu adversário tá saindo da partida, filho. Esse vai ser meu último adversário. Tranquilidade. Belezinha. Mohamed Salah tá em campo. Timinho. Meu adversário joga nessa formaçãozinha que é chata. Mas é isso. Bora. Contra-ataque rápido, filho. Mete ficha. Adversário na área, moleque. Já colocou tudo pra baixo, querendo meter ficha, né, filho? É isso. Também quer meter ficha. Bora lá. Aqui, ó. Chegou. No grau. Ah. Pensei que... Nossa. Ele não foi na lateral, não. Errei. Parece um bom balão. Aí. Isso, meu jovem. Aqui, ó. Zico. Caraca, velho. O moleque pegou a bola do Zico. Ó. Salahzinha. Mano, esse moleque é rato, filho. Na moral. O moleque é rato. Ai, 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 ai. Uh. Meu amigo. Vai ter sorte. Ah. Vai. Quer dizer, eu tive sorte nessa vez, né? Beleza. Ah. Como assim, mano? É assim. Beleza. Opa. Vai ser o Arnold. Ó. Aqui. Bom, mete lá. Ha. É isso. Vai. Salahzinha. Não sai com bola e tudo. Aqui. Ah. O quê? Mano, tá brincando que esse goleiro fez essa defesa, mano. Ha. Não. Beleza. Lá. Isso. Zico. Nossa. Que pancada, filho. Não tava acreditando que essa bolinha iria entrar, não, velho. Mas entrou de forma perfeita. É isso. Se tocar no meio, pega. Se tocar no meio, pega. Tô falando. Beleza. Zico. Se tocar no meio, já sabe. É isso. Bola minha. Mohamed Salah. Cara. Aquele golzinho olímpico. Maroto. Não acredito que a bola foi na trave, não. Ó. Caraca, Salah. Que isso, mano. Dá o drible e vai atrás da bola. Beleza. O goleiro pegou. Vai. Tá aqui. Perna canhota. Passou longe, hein, filho. Beleza. Conselho. Ó. Zico. Lá. Ó. Meio. Ah. Juntou tanta gente ali, filho. Isso. Acabou. Tá aí. Partida encerrou. Apenas 1 a 0. Gol do Zico. Mohamed Salah colocou a bola na trave, mas não fez o seu. Beleza. Tá aí. Mano. Partida legal. A gente conseguiu subir divisão com o moleque. Tá aí. Três partidas. Três vitórias. Mohamed Salah estreando. Quer dizer. É. Fez sua estreia muito bem. Depois dessa. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fala nos comentários se você tirou Mohamed Salah. E se tá indo bem na sua equipe. Porque o cara é rápido. Tem uma boa finalização. Uma curva bem legal. Mano. Curti. Gostei. É isso. A gente se vê em um próximo vídeo. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Obrigado.